Olá amiguinhos do dortadventure.com Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre as mochilas da Kolema Isso mesmo, as mochilas Eilat Isso, Eilat vem do grego que significa vamos lá Ou seja, vamos lá, vamos falar dessas amiguinhas aqui que chegaram Pessoal, a Kolema trouxe para o Brasil agora em 2019 o lançamento Essas novas mochilas deles, são mochilas cargueiras Para você fazer a sua viagem, para você fazer a sua aventura Mochilas de 45 e 65 litros Dois modelos, são fantásticas Tem mais ou menos, quase uns 30 dias que elas chegaram aqui na loja Eu estou aqui esmiuçando, estudando item a item delas Gostei bastante do produto, da qualidade do produto E principalmente o preço, são preços acessíveis Um produto de altíssima qualidade e com preço mediano A gente encontra bastante coisas no mercado hoje nesse item de mochila Precinhos lá embaixo, qualidade lá embaixo, preço alto, qualidade alta Então tem muita coisa Eu achei interessante ela ter uma qualidade alta e com preço mediano Então cabe dentro do bolso da grande maioria Vamos lá, vamos falar um pouquinho Eu separei essa amiguinha aqui, a de 45 litros A mochila verde Tem alguns acessórios Gostei demais dela Esmiucê Estou mega feliz com essa mochila aqui Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês Primeira coisa, a questão do tamanho Você vai me perguntar qual é o tamanho dela Aqui na etiqueta fala que ela tem em torno de 68 centímetros Eu enchi bastante as nossas amigas aqui Eu consegui 5 centímetros a mais Elas estão com 72, essa aqui deu quase 73 Então vamos chutar em torno de 5 centímetros a mais de altura A largura dela 34 centímetros E aqui a profundidade Marca 16 A minha chegou aqui a 20 por conta do bolsinho Aqui na frente tudo cheio Por questão espaço, maravilhosa Para mim, eu achei interessantíssima Normalmente a gente fala uma mochila de 45 litros É para uma jornada aí de 24 a 36 horas Cabe perfeitamente minha barraca pequena Meu saco de dormir Dá para penduricar para baixo, para cima Tem mais isolante O fogareiro e assim vai Todas minhas estradas cabem aqui perfeitamente Dá para passar um final de semana no mato Com essa amiguinha aqui, ó Campeã, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui Da parte externa dela Bolso telado aqui na lateral Nós temos dois Olha o tamanho legal que tem aqui nesse bolso São dos dois lados, tá? Coloquei aqui a garrafinha Para vocês terem noção Do tamanho do bolso, tá? Então está aqui minha garrafa de café Garrafa contigo Para quem não conhece Procura saber Tem lá no meu site A venda isso daqui Top, top, top 24 horas de água gelada E 12 horas de líquido quente Então, vai colocar teu café? Põe teu café aqui que você vai ver É... show de bola, viu? Vamos lá, vamos lá Deixa eu mostrar agora Outro bolso Fora do telado Nós temos o outro bolsinho aqui Uma coisa que eu achei bem legal Onde tem zíper Tem esse ganchinho aqui Para você abrir e fechar De um modo mais fácil, tá? Dos dois lados também tem esse bolso Ok? Aqui em cima também temos O mesmo ganchinho O mesmo puxador Muitíssimo interessante Bem fácil E ajuda bastante a abrir Tá? Nas laterais Nós temos aqui também A cinta de compressão Então, minha mochila está com menos carga Vou apertar Vou fechar Ah, preciso abrir essa cinta Eu achei muito legal Aqui o passador Ele é anatômico É só encaixar o dedo E bater Muito mais fácil Para abrir Aqui a cinta de compressão Em cima também tem o mesmo esqueminha Bati aqui Ele abre muito mais fácil Tá? Vamos... Deixa eu mostrar aqui Do outro lado Eu encaixei o bastão de caminhada Ele tem um encaixe certinho aqui Ele é bem legal Esse encaixe Para o bastão de caminhada Tá? Feito para isso mesmo Tá? Nessa posição Mostrando Parte aqui de cima Nós temos Vamos lá Deixa eu mostrar aqui Bolso aqui em cima Tá? Mais um bolsinho aqui em cima Vamos abrir a mochila Abrir aqui Opa Aqui Tem o bolso interno Esse bolso aqui Ele guarda a capa de chuva Então essa mochila Ela vem com a capa de chuva Você joga nela Tem já Os ganchinhos próprios Para isso Aqui atrás Deixa eu mostrar para vocês Tá aqui Opa Ganchinho Dá para prender aqui Prende embaixo Passou por cima Mochila campeã Aproveitando aqui em cima Ela tem dois fechamentos Com a cordinha Tem um fechamento bem aqui E outro Na boca Do saquinho aqui dela Tá? É Evita bastante De entrar água Respingo Aquelas coisas Ah Vou tomar chuva Claro Para Pega Coloca tua capa E 100% Tá bom? Ajuda bastante Ah Estou com bastante carga Como eu fiz aqui Ficou para cima Dá para regular Tem as alças Aqui as tiras Que regulam Isso daí Então Tá feito Prende aqui Outro detalhe É A mochila vem com Na pontinha De cada Puxador De cada cinta É Tem aqui um espacinho Para você prender Um mosquetão Eu vou mostrar para vocês Depois uma Pegada legal É Ajuda bastante Os mosquetões Dá para você penduricar Coisa para caramba Aqui nela Show de bola Tem para cá Tem para lá Então Todo lugar tem Onde pendurar Um mosquetãozinho E ajuda muito No seu dia a dia Tá Vamos para a parte de trás Vamos mudar um pouquinho Aqui na parte de trás A cinta Aqui a barrigueira Gostei bastante dela A almofada É show de bola Aberta Aqui Por que que ela é aberta Aqui? É Pelo fato de Ajudar na respiração Não transpirar Por conta disso Tá Vamos para outro detalhe Esse eu achei Muito show de bola A regulagem de altura Deixa eu abrir aqui Opa Regulagem de altura Vamos lá Eu tenho um velcro Aqui Consigo levantar A alça E nesse pedaço Que é a trança Mole Isso aqui vem do mundo militar Eu consigo tirar Isso daqui Colocar para baixo Para cima Do posicionamento Que eu quero Fechei no velcro Tá feito Tenho as tiras De regulagem Para dar o acabamento Legal aqui Da alça Então Para quem é um pouquinho Maior Para quem é um pouquinho Menor como eu Consegue usar a mesma mochila E fazer um ótimo ajuste Dessa mochila nas costas Para quem vai andar bastante Com um bom tanto de carga Isso aqui é primordial Tá É Aqui embaixo Tem também as tiras Para você estar colocando aqui Teu isolante térmico Vamos Para a última situação Uma coisa que eu gostei muito Dessa mochila É Isso aí eu fiquei estudando 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 Como eu disse para vocês No começo do vídeo Uma coisa bem legal Que a Coleman tem Que são os sacos estanque É Para quem não sabe O que é o saco estanque Depois a gente explica aí O que é o saco estanque Mas antemão Deixa eu mostrar aqui Para vocês Esse saco aqui Tá É A gente costuma usar isso aqui Como emergência Eu lendo sempre com isso aqui Nas minhas coisas de camping É Roupa suja Preciso colocar alguma coisa Tranquil Qualquer coisa Vai para dentro do saco estanque Tá É O legal Dessa mochila Que ela tem Um ajuste Essa mochila pequena Tá 45 litros Um ajuste bem legal Para a gente estar encaixando Granfiando com o mosquetão O saco estanque Então numa emergência Preciso levar mais alguma coisa Preciso Vou levar a roupa suja Sei lá O que você quiser Preciso prender o saco estanque Na minha mochila Como é que eu faço Aqui atrás Esse saco estanque Ele vem Com os passadores Tá Para quem anda de moto Também isso aqui é legal Pendura na moto e vai É Mas O tamanho dele Desse saco estanque Ajusta certinho aqui Com a mochila Então vamos lá Eu vou pegar aqui Meu mosquetão Vou passar Vamos lá Vamos começar aqui Deixa eu pegar aqui Grampear No saco estanque E Prendo Aqui do outro lado Opa Tá feito Prendi aqui Ah Mas e do outro lado A gente prende aqui também Dá a medida certinha Tá Cadê aqui Deixa eu pegar Cadê o outro Vamos lá Achei o outro Tá aqui na frente Depois eu volto pra cá Vamos lá Vou prender aqui Pronto Tá feito Grampiei Tá aqui Bolsinha extra Resolve meu problema Numa emergência Isso aqui tá feito Tá bom Olha que coisa legal Ah E Por último Deixa eu só mostrar aqui na frente Que eu já tava esquecendo Aqui nas alças A gente tem uma outra opção Que eu falo pessoal Não saia Sem mosquetão Mosquetão é um negócio que ajuda pra caramba Então Aqui na frente tem os passadores Aqui as cintas Dá pra passar nesses vantos Consigo prender aqui O que você precisa Essa tua garrafinha de água Que você pode prender aqui também Você pode prender um porta celular Eu posso prender No caso Ah O meu rádio Tá bom Beleza Tá aqui O rádio comunicador Tá aqui Tá preso Então Tem Um, dois, três aqui Espacinhos legais Que dá pra prender isso daí Pessoal É mochila Campeão Mochila 100% Muito, muito, muito boa Falei aqui Dá 45 litros A de 65 É a mesma mochila Só que é um pouquinho maior Tá Ela varia Mais ou menos Em torno de Uns 5 a 10 centímetros a mais São mochilas ótimas Num próximo vídeo Eu faço Um apanhado de coisas Roupa, barraca Isolante Monto a mochila Pra vocês terem uma noção É Nesse momento O que que eu posso dizer pra vocês Após 30 dias com ela Aqui estudando 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 Uma ótima mochila Com um custo-benefício Campeão Tá Quem quiser essa mochila Mais informações Acesse o nosso site lá É www.dorthadventure.com Tá lá disponível pra você comprar Pessoal Grande abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau